Na manhã termina depois, tem que terminar na hora que é pra terminar, quando o serviço finalizar. Não adianta esse negócio de pressa, pressão, porque não funciona não, às vezes sai caro, né? Então é assim, Nicos, a gente tem que, com paciência, fazendo as coisinhas aí do jeito que dá pra fazer, né? É, realmente é muito trabalhoso, né? Se você for pensar que tem que projetar a peça que você nem tem aqui pra comprar. Ó, aqui outro cabozinho, né, do acelerador, suportezinho, aquele suporte também tudo, ele fez. E você tem que projetar aí, depois fabricar ainda, ó, aqui pra dobrar os montantes. Mas aí, realmente, tem muita peça mesmo que o nosso país, nosso país, na realidade, esses aviões são tudo, na maioria, americano, né? Avião, tem avião europeu também. Então eles, não se fabrica muita coisa aqui no Brasil, né? Não tem, é, a gente compra tudo de fora, os que dá pra comprar, e os que não dá, tem que fabricar aqui mesmo, né? É verdade. É por isso que demora um pouquinho mais. Mas é isso aí, pessoal, a gente tá aqui com chapinha, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês quiserem contactar ele, ele tá aqui em Natal, faz as revisões aqui. É, só tá pro ano que vem, mas você já liga, você já, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do celular dele, se ele quiser deixar. Aí as pessoas entram em contato e marca aí pro ano que vem, né, já agenda, né? Vai agendando assim, é assim mesmo. A gente já tá em outubro, é, daqui outubro, novembro, dezembro, daqui três meses, então já tá bom, tô fofo, três, quatro meses. Uma coisa muito importante que tá, que tá, eu acho que vai melhorar muito na aviação experimental, é esse sistema desses motores Honda, que a gente tá fazendo, né? Então, é uns motores que eu tô acreditando muito, o custo-benefício é muito, muito acessível, né? E já tem um Vimana, que vai sair agora, esse ano, se Deus quiser, vai sair um Vimana com motor Honda, 1.5, né? É, e para o ano, eu quero ver se dá pra aprontar mais uns dois ou três aviões, o motor Honda. Honda. É, o motor Honda, tudo motor projetado pra um milhão de quilômetros. E eu acredito que na aviação, a gente, duas mil horas, a gente já tá muito contente com os TBO que a gente tem aqui, os motores, pelo menos, que a gente conhece mundialmente, é duas mil horas, né? Sim. Ou doze anos por tempo. E eu tô, já tenho o meu avião, esse que tá voando aí, né? Com motor Honda, já passa das 120 horas, e até agora eu não preciso fazer nenhum ajuste. E eu tô muito animado pra esse pessoal que é de uma classe média que tem avião, começar a usar esses motores. Isso vai abrir muita porta aí pra o pessoal que tá na fila aí pra voar, viu? Sim. E esses motores, ele tá saindo muito simplificado. Eu tô usando um sistema de carburador, uso sistema de magneto, carburador de avião com mistura ajustada em voo, né? É de acordo com, como o cliente queira, digamos assim. Não, eu quero um carburador do A200. Ele vai lá, compra, eu adapto os motores de acordo com o que ele quer. Não, eu quero magneto, beleza. Não, eu quero com a ignição... Sim, pessoal, às vezes não tá entendendo. Ele tá falando do motor Honda, é um motor automotivo, motor de automóvel, dos automóveis da Honda, que ele adapta e coloca no avião. Ele já tem um avião assim, que é o KR, um avião que ele já voou mais de 100 horas, não deu problema nenhum, não deu nenhuma pane, né? Então, é um motor que está se mostrando bastante confiável e a adaptação que ele tem feito também tá se mostrando muito confiável. É isso mesmo. E com esse motor automotivo, tem um ponto bom que o custo operacional da aeronave vai lá pra baixo, porque não é um motor aeronáutico que o custo é bem mais alto. Aí vai conseguir abranger mais pessoas que vai ter mais condição de manter esse tipo de motor automotivo. Exatamente. O motor Honda, ele tem uma grande vantagem com relação ao peso e potência. Ele parcial, com o motor partida, o motor de partida e volante, essa coisa, ele pesa 73 quilos. E ele entrega 115 HP. Depois que você, equipe o motor todo com a demissão pronta, carburador, alternador, essa coisa, redução, né? E ele fecha aí uma faixa aí de 100 quilos. 100, cento e poucos quilos. Mas ele entrega 115 HP. Então, tá dentro do envelope, né? Tá até mais um pouquinho de que os motores aeronáuticos. Tem uma gordurazinha de peso aí, né? É, porque, assim, os motores aeronáuticos, ele, para ali entregar 200 HP, vamos falar do O200. O O200, ele pesa 242 libras, digamos. Vai dar 108, 110 quilos, mais ou menos, né? Mas só tem 100 HP. O motor Honda, ele, depois, o grupo motor com redução, hélice e tudo, ele vai de cento e poucos quilos. Mas entrega 115 HP. Então, a gente tem uma margem dentro do envelope da coisa. Tá bem dentro da... E, assim, avião é um quilo, é um HP para um quilo, peso do motor, né? E a grande vantagem, falando em outros motores, no caso, Hotax, que você usa, é um motor que, ele entrega 100 HP e pesa 80 quilos. Quer dizer, ele, com relação a peso e potência, ele é mais evoluído do que o próprio motor de avião. Sim. E esse do Honda 1.5 é o motor do Honda Fit, né? Honda Fit. Fit. É. Um motor que... Um avião que pesa 500 quilos tem que ser um motor 2.0. Um avião que pesa abaixo de 400 quilos, o 115 já atende. É, o Colby é abaixo de 400, né? Aí caberia o 115. O 115. O seu avião voaria com... Voa com motor 115 Honda. É. Ronda, é. E no meu caso, eu tenho que ter muita potência no meu, porque é asa baixa, a envergadura é bem menor, e o avião pesa 556 quilos. Sim. Então eu tenho que ter mais... Mais potência, né? Mais potência. Você flui melhor. É. Então quem tem um avião tipo o Cube, tipo um Pelica, e tem um problema no motor e não quer comprar um outro motor Hotaxi, aí pode adaptar o Honda, né? Exato. O Honda 1.5, que aí vai voar bem também. Tem até uma potência um pouquinho maior que o Hotaxi. É, exatamente. E aí você vai ter o privilégio de botar a gasolina comum, né? Que nem o motor Hotaxi, ele voa, a maioria daqui no Brasil está voando com um motor com gasolina automotiva, né? Mas o próprio motor de automotiva aí que pode mesmo, né? Porque aí já foi feito para isso, né? Exatamente. Taxa de compressão, tudo, né? É tudo compatível ao nosso combustível, né? Sim. Isso melhora muito, assim, para o bolso, né? Principalmente para mim, eu não posso possuir motor aeronáutico. Normalmente, pessoal, o combustível aeronáutico, que é o AVGAS, é praticamente três vezes maior, quase três vezes maior do que o automotivo. Então, se o automotivo está a R$6,00, o aeronáutico está a R$14,00, R$15,00, é quase três vezes mais. É verdade. É. É. É duas vezes e alguma coisinha aí. Então, faz diferença. É. Para vocês terem uma ideia que, em 600 horas de voo, a diferença de pagamento do combustível automotivo para o aeronáutico, você vai ter uma diferença maior de R$70,00. Olha só. É. Faz uma grande diferença. Grande diferença. Para quem voa muito, é. Mas é assim mesmo. Avião, rapaz, sempre... Tudo foi caro, sempre foi caro e sempre será caro. Porque voar não é brinquedo, viu? Voar é um atrevimento muito grande. Sim. Ninguém nasceu com asa. É. Aí o cara faz duas asas, entra para dentro e vai voar. É. Ah, você vai para outra dimensão. Você tem que ter uma coisa boa, segura. Então, é caro. Tudo é muito caro. Não tem nada barato assim na aviação. Mesmo usando o motor veicular, você ainda paga caro para adaptar aquilo, né? Porque para ficar com uma boa apresentação, uma boa segurança, não gasta menos do que R$50,00, R$60,00. Num motor veicular. Veicular. Imagine um motor aeronáutico. Aeronáutico. Aham.